O que fazer quando parece que a impunidade reina? Quando moluscos são alçados à posição de presidente, condenados, lideram o país. O que a gente faz para não perder a fé? Bom dia, graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Salmo 73. Que salmo, minha gente! Que salmo! Vocês estão lendo aí? Leia, medite. Leia o salmo. Olha, gente, eu explico isso no meu curso Homeschooling ao Canto de Todos. Vou explicar aqui para vocês. As pessoas ficam falando assim, né? Ah, você tem que ler por si só. Para você não precisa de ninguém. Gente, eu nunca fiz isso. Você pega, por exemplo, é claro que a gente precisa aprender a interpretar texto, obviamente não. Mas, gente, a leitura é um negócio complicadíssimo. Interpretar um texto é muito difícil. Interpretar textos antigos é mais difícil ainda. É, textos atuais é até mais fácil, não tem problema. Mas textos antigos, e o caso é o caso da Bíblia, é muito difícil. Eu sempre falo, olha, uma dica que eu dou para ler livros clássicos. Por exemplo, Don Quixote, na época não era difícil. Não era porque era da época. Hoje é difícil por quê? Muito tempo. As coisas vão mudando demais. A linguagem, o idioma é uma coisa orgânica. A cultura mudou. Então, por isso que é um pouco difícil. Mas não era na época Don Quixote, era livro popular. Eu amo Don Quixote. Mas, enfim. Então, essa é uma dica, né? A gente lê com mestres que nos ajudem. É o que a gente faz aqui na Bíblia. Então, já que você me acompanha aqui, leia durante a semana o Salmo 73 e vai meditando naquilo que eu estou ensinando. E, obviamente, vai conferindo para ver, olha, faz sentido o que ele está falando? Então, não estou dizendo para confiar cegamente na gente, não. Mas, se você tem alguém que você gosta, que você acompanha, que é o caso de você estar aqui comigo, então, leia durante a semana o Salmo 73. Faça da sua leitura diária isso aqui que a gente está lendo. Se você me acompanha aqui na pregação, por exemplo, domingo eu estou pregando sobre Lucas. Então, lê. E lê e vai juntando com aquilo que eu estou ensinando para vocês aqui. Porque o que eu estou ensinando para vocês, gente, é o que eu aprendi com outros homens. Lembra? No primeiro dia que eu falei sobre o Salmo 73, eu tinha lido o comentário de Martin Lloyd-Jones sobre esse texto. E eu aprendi muito com ele. E eu estou aqui apenas transmitindo para vocês o que eu aprendi de outros mestres. É assim que funciona. Lembra que Paulo falou para Timóteo isso? Timóteo, o que você recebeu de mim transmite a outros, a homens idôneos e por aí vai. Esse é o fundamento. É assim que a gente faz. Então, esse povo aí que, ah, não preciso de ninguém. Mentira. Mentira. Não faz isso não. Eu preciso... Tudo que eu faço, que eu leio, eu sempre procuro ajuda. Eu tenho cinco livros aqui de Shakespeare, explicando Shakespeare. Só para você ter noção. Explicando os livros de Shakespeare. Que são demais também, viu? Mas enfim. Então, vamos lá. Salmo 73. Salmo 73. O salmista, lembra? Ah, verso... Quanto a mim, meus... Verso 2. Quanto a mim, meus pés quase tropeçaram. Por quê? Porque eu invejava os arrogantes. E aí ele começa a descrever como os ímpios eram. Verso 4. Ah, eles são sadios. Verso 6. Eles são violentos. Verso 8. Eles se vangloriam de oprimir os outros. Verso 9. Eles blasfemam a Deus. E verso 11. Dizem que não serão punidos. Tá lá, esse povo aí, ó, não vale nada. E eles estão se dando bem. Estão ricos. Estão prosperando. E parece que ninguém vai puni-los. Eles estão certos. Quer dizer, o salmista está certo. Porque parece que quando eu dou uma olhadinha para o nosso mundo, parece que é isso que a gente vê, não é? Parece que a impunidade reina. Você sabia que dos crimes de guerra, quase ninguém, os crimes cometidos na Segunda Guerra Mundial, quase ninguém foi punido? 6.500 soldados em Auschwitz. Auschwitz foi aquele famoso campo de concentração que matou milhares de judeus. 6.500 soldados lá. Sabe quantos foram julgados? 44. Não dá nem 10%, gente. Pelo amor de Deus. 44 foram julgados, né? Lembra do Mengele? Já citei aqui para vocês. Que era chamado de anjo da morte porque os nazistas faziam experimentos. Tudo em nome da ciência, é óbvio, né? Porque desde que você fale, ó, isso aqui é ciência, meu amigo, você pode fazer o que quiser hoje. Porque desde o iluminismo, com o desenvolvimento do iluminismo, a ciência se tornou Deus. Primeiro a razão se tornou Deus, depois a ciência. Ó, a ciência. Ele, olha o que ele fazia. Ele matava um gêmeo, ele gostava, ele tinha tara por gêmeos. Matava um para ver a reação do outro. Arrancava os olhos para avaliá-los. Injetava substâncias nos olhos das crianças para ver se conseguia mudar a cor dos olhos. Que coisa, hein? Sabe onde esse cara morreu? Aqui, no litoral de São Paulo. Numa casa na praia, gente. Olha que vida mansa, hein? É. Fugiu para cá e morreu aqui na casa da praia. Na casa de praia. Pavelik, responsável pelo holocausto na Croácia, em 1959. Quase 300 mil mortes. Meu Deus. Como escreve o historiador Jan Kershaw ao final de sua biografia de Hitler, muitos dos que tinham uma maior responsabilidade conseguiram escapar sem castigo. Falando dos nazistas. Numerosos indivíduos que haviam desempenhado cargos de grande poder nos quais determinavam a vida ou a morte e que ao mesmo tempo encheram os bolsos através de uma corrupção sem limites, conseguiram evitar total ou parcialmente um castigo severo por suas ações. E em alguns casos, conseguiram prosperar e triunfar no pós-guerra. Os caras fizeram todo tipo de atrocidade durante a Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, certo? E o que aconteceu com eles depois? Uma boa parte deles conseguiu se dar bem na vida ainda depois. Você sabia que em São Paulo, de 2002 a 2009, 95% dos crimes ficaram impunes? Se você pensar ainda que 70% dos crimes não são nem denunciados à polícia, gente. Hã? É diante disso que você pensa, poxa, o salmista está certo. Há impunidade mesmo. Não. Não há, não. Não há, não. Como não há, pastor? Você está dizendo que o meu Deus é injusto. Está dizendo que Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, que é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. Você está dizendo que Deus vai deixar a impunidade reinando? O salmista, ele se arrepende de todos os pensamentos dele. Ele vê que ele estava errado. Quando? Quando ele entra no templo. Por quê? Primeiro que ele vê o fim. Ele diz isso e isso eu vou falar mais no próximo devocional. Ele vê o fim. Você não está vendo o fim. Deus está julgando-se. Veja o fim das coisas. Mas eu vou falar disso no próximo devocional. Hoje eu quero falar sobre no templo. Ele entra no templo, veja comigo, verso. Verso 17. Até que entrei no santuário de Deus. Até o verso 16 é ele reclamando. É ele dizendo. Ah, os ímpios prosperam. Ah, os ímpios não sei o quê. Isso até o verso 16. Aí, verso 17. Até que entrei no templo. Ou seja, é no culto, é diante de Deus que as mágoas são saradas, as feridas são curadas, pecados são expostos. A fé é fortalecida. Por quê? Porque ali nós temos revelação. Deus se revela a nós. Lembra que a palavra, Hebreus declara que a palavra, ela corta a gente? Ela rasga a gente? Ela é fiel? Ela é como espada que expõe pensamentos? É no culto que a palavra de Deus é pregada, com poder. Ali temos revelação, temos a presença de Deus. E ali o salmista volta a enxergar as coisas corretamente. O cristianismo, ele é muito mais do que ajuntamento de regras. Ele é um milagre de Deus abrindo os nossos olhos. Lembra que quando Paulo pregava lá em Atos, para Lídia, e diz a Bíblia que Deus abria os olhos dela, abria o coração dela para entender? Então, o cristianismo é isso. É milagre. É milagre. É milagre. Ele fala, quando eu entrei no templo, quando eu tive esse contato espiritual, com as coisas espirituais, eu estava pensando de maneira natural. Quando eu comecei a enxergar as coisas de maneira espiritual, aí as coisas mudaram. Aí as coisas mudaram. Então, é isso. E ele diz que vai ver o que ele, no templo, ele teve noção. Ele voltou a pensar de maneira correta. Ele viu o fim deles. E eu vou falar disso no próximo Devocional. Mas, por enquanto, é isso. Você tem que ter o templo, as coisas espirituais como centro da sua vida. O culto, a palavra de Deus, a oração, como a coisa mais importante. Tendo sempre esse olhar espiritual para a sua existência. Lembra que no Antigo Testamento, o templo ficava, o tabernáculo, quando o povo estava lá no Egito? Ou melhor, no deserto, o tabernáculo ficava no meio. Duas tribos ao norte, ao sul, a leste, a oeste. Mostrando o quê? A vida, o templo, é que mandava. Que comandava a vida deles. Era o centro da comunidade. É a nossa vida espiritual, gente. Que deve reger todas as coisas. Você deve pensar de maneira espiritual. Espiritual. Jesus disse, não se preocupem com comida e bebida. Os ímpios procuram isso. Buscar em primeiro lugar o reino e a justiça. As coisas espirituais devem tomar conta da sua vida. Sempre ela. Sempre. Os valores que você aprende na palavra. É o templo que representa aqui toda a nossa espiritualidade. É o templo, as coisas espirituais, Deus, o culto. Enfim, o amor, a justiça. Isso deve reger a sua vida. Isso deve vir em primeiro lugar. Sempre. Sempre que você fizer isso, você não vai estar como o salmista esteve aqui. Cambaleando aí. Você vai estar firme. A sua vida espiritual deve conduzir a sua existência. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado por mais um dia. Por tudo que o Senhor tem feito e vai fazer nas nossas vidas. Por esta semana que está se encerrando. Obrigado porque até aqui o Senhor esteve conosco. Até aqui o Senhor nos guardou. E eu oro. Eu oro por cada um de meus irmãos e amigos que estão me acompanhando agora. Fortalece a fé de cada um deles. E que cada um deles possa enxergar a vida dessa maneira espiritual. No culto, no templo. E que nós possamos, ó Pai, ter essa parte espiritual como a parte mais importante e que conduz a nossa existência. Ó Deus, dá-nos um coração obediente a Tua Palavra, submisso diante do Senhor. Abençoa nossos dias, abençoa o nosso trabalho, a nossa vida e livra-nos de todo o mal. Para a honra e glória do Teu Santo Nome, que nós oramos. Amém. Em nome de Jesus. Amém, gente? Deus abençoe vocês. Até a próxima. Amém.